Os bichos de estimação já chegaram a alguma conclusão? Não, eles se infectam. Eles se infectam. Se infectam. Se infectam. Gato se infecta. Gato, para humanos, ninguém pegou transmitindo, o contrário. Entendi. Mas eles se infectam, sim. Cachorro também? Cachorro também já se detectou. Também não é tanto. Gato pega mais que cachorro. Ah, é? Olha só. Mas não passa. Mas vários outros animais. Ah, tá. Vários outros. Eu mesma acho que a Omicron veio de algum animal. Ah, é? De novo? Não, eu acho que é o animal que transmitiu. A Omicron é um... A gente não sabe a origem. Na minha opinião, é que provavelmente foi roedor. Caramba. A gente acha que pode ter sido uma pessoa imunossuprimida. A África do Sul tem muita gente com HIV positivo. Poderia ser um vírus que ficou cronicamente em alguém. É isso que eu ia perguntar. Ah, esse lance da África ter isso. Que a senhora antes comentou que a AIDS na África está alta, né? Ainda é alta. Acho que é 10... Na África do Sul, acho que é 10, 15% da população. Isso aí tem um impacto no Covid. Porque tem muita gente imunossuprimida. E isso faria... Poderia não conseguir controlar nas pessoas. E com isso, você ter o surgimento de novas linhagens dentro da pessoa. Caramba. Isso é complicado. Quer dizer, uma epidemia vai influenciando na outra, né? Que coisa. Nossa, isso aí realmente é muito complicado, né? Porque você não matou aquela lá, vem e surge outra, né? É.